O Parque de Exposições de Mariópolis está sendo preparado para a 24ª Festa da Uva e do Padroeiro São Francisco de Salles. A novidade deste ano é a nova estrutura, com entrada gratuita para o parque durante os 4 dias de festa, que começa na próxima sexta-feira. E contará com as várias áreas temáticas, como praça de alimentação, arena de shows, rodeio country, feira da uva em Natura e feira da indústria e comércio. A nossa expectativa de produção da safra hoje gira em torno de 1.200 toneladas de uva. O município tem em torno de 70 hectares de uva cultivada no município. Então, nós vamos ter 19 produtores e a vinícola expondo na Festa da Uva. Bom, quando você faz uma visita às famílias aqui de Mariópolis, além da boa uva, você encontra produtos coloniais derivados da uva maravilhosos. É o caso do vinagre, é o caso do vinho doce nessa época do ano e as geleias deliciosas. Tudo isso faz valer a pena uma visitinha ao interior de Mariópolis nesse período de safra da uva. Com uma safra excelente, os produtores como seu Ivo e dona Cleonice comemoram as vendas em Mariópolis. A família já vendeu praticamente toda a sua produção sem sair de casa. comemoram as boas vendas da cultura que garante melhor qualidade de vida para a agricultura familiar. Cada ano vem mais gente, mais gente. Se tivesse mais produção, vem dia. Meu Deus, a procura está... a gente vai ficar sentido quando parar as vendas porque está indo melhor impossível. E o dinheirinho que entra todo dia vem muito bem. Muito bem, que é o salário do ano inteiro depois, né. A produção veio mais bonita, mais sadia, né. A quantidade foi menor, mas a qualidade... A qualidade foi melhor, bem melhor do que o ano passado. Tudo de excelente qualidade, o sabor da uva e aí gera um bom vinho doce e um bom vinagre, um bom vinho. Um bom vinho também gera tudo, boa qualidade para depois o vinho seco ali, branco também tem.